Em uma terra onde a esperança luta contra o desespero, uma nação oscila à beira do caos. Um país que possui a maior reserva de petróleo do mundo. Já foi o país mais rico da América Latina. Também tinha um governo democrático que ia elogiado o mundo afora. E eu me disse, mamãe, eu não quero estar mais assim. Hoje, esse país tem uma democracia e uma economia à beira do colapso. Com uma inflação chegando a bater quase 700%. Que torna a alimentação e o medicamento quase inacessíveis para a população. Só em 2017, o cidadão médio perdeu 11 quilos de peso devido à escassez de alimentos. Por conta disso, protestos aumentaram e a opressão mais ainda. Aumentando a taxa de homicídios no país. Tornando ele um dos países mais perigosos do mundo. Caso você não conheça esse país, te apresento a Venezuela. Um país onde um corrupto tem um total poder nas palmas das mãos. Para a gente entender como tudo chegou a esse ponto, precisamos voltar no dia 31 de julho de 1914. Onde a vida na Venezuela mudou para sempre com a erupção de um buraco de 400 pés de profundidade no solo. Onde choveu um líquido viscoso preto com seu primeiro óleo comercial. Nesta época, a Venezuela era apenas um país atrasado. Sob escuro, governado por um homem chamado Juan Vicente de Gomes. Um homem que nunca deixou passar uma única oportunidade. Ele subiu ao poder em 1908, quando ainda era vice-presidente. E tudo porque o atual presidente, Cipriano Castro, estava em Paris para tratar da sua sífilis. Quando Cipriano morreu, ele começou a governar como um ditador. A eventual descoberta de um oceano de petróleo diante dele, foi apenas mais uma oportunidade de ganhar mais poder. Com a falta de conhecimento de capital e trabalhadores qualificados, Gomes permitiu que empresas estrangeiras explorassem perfurando e extraindo petróleo venezuelano. Sem impostos e sem pagar nada, desde que apoiassem sua ditadura. Ele concedeu concessões de petróleo, deu favores daqueles ao seu redor e construiu uma rede de leais dependentes da receita do petróleo. Isso garantiu que ele mantivesse o poder enquanto também obtinha uma vasta fortuna pessoal. Nos 21 anos seguintes, a Venezuela deixou de ser um país obscuro e passou a ser a segunda maior produtora de petróleo do mundo. Com tudo isso acontecendo, a Venezuela dava seus primeiros indícios de vício em dinheiro do petróleo. Pois ele fornecia dois terços da receita de seu governo e 90% de suas exportações. Enquanto Gomes se alimentava de todo aquele dinheiro, o povo médio da Venezuela teve seu primeiro gostinho do que um ditador com dinheiro de petróleo poderia fazer por eles. Os primeiros bancos abertos na indústria do petróleo pagavam salários incrivelmente altos, mas tão altos que agricultores venezuelanos deixaram suas terras herdadas para ir para as cidades e tentar obter uma parte do dinheiro do petróleo. O momento que a Venezuela vivia era literalmente perfeito, pois a demanda por petróleo aumentou constantemente no século XX, assim como a demanda pela moeda venezuelana, o Bolivar. Isso foi extremamente importante por dois motivos. Em primeiro lugar, torna o custo de importação de mercadorias estrangeiras muito mais barato. E em segundo lugar, torna a exportação de mercadorias mais cara. Isso significa que os produtores venezuelanos descobriram que não podiam importar nada, ao mesmo tempo que os consumidores venezuelanos perceberam que comprar produtos estrangeiros era muito mais barato. Nesse mesmo tempo, o mundo estava passando pela grande depressão, e com isso os Estados Unidos permitiram que o dólar enfraquecesse em relação a outras moedas. Em apenas uma década, o Bolivar aumentou 70%, tornando-se uma das moedas mais fortes do planeta pela primeira vez. Os venezuelanos começaram a importar bens de luxo, gerando empregos decentes. E também tiveram acesso às commodities modernas. Mas a sociedade estava caindo em uma dependência esmagadora do dinheiro do petróleo. No final da década de 1930, todos os custos comerciais, salários e preços de mercadorias estão agora vinculados à sua moeda supervalorizada. Com um grande afluxo de pessoas se mudando para as cidades, o custo de vida dos venezuelanos começou a subir muito. Em 1939, Caracas era agora o lugar mais caro para se viver em todo o mundo. A cidade começou a se assemelhar à sua remota cidade de mineração de diamantes, que era governada como o paraíso pessoal de um ditador. Gomes, na época de sua morte, em 1935, havia se tornado um dos homens mais ricos da América Latina, possuindo extensões gigantes de terras e mantendo monopólio de indústrias. Ele construiu o primeiro exército do país para defender seu controle, reprimiu a oposição e deu ao governo o poder de tomar todas as receitas do estado. Sua morte, acidentalmente, transformou o governo venezuelano em dono de todas as suas empresas. E não só isso, Gomes mudou completamente a maneira de governar o país. Ele fez um legado e todos os líderes venezuelanos seguiram esse legado de ditadura. Mas a Segunda Guerra Mundial forneceu uma oportunidade fantástica para o novo presidente Medina renegociar com companhias estrangeiras petrolíferas. Ele escreveu ao presidente Roosevelt dos Estados Unidos para tentar persuadi-lo e ajudar o México a nacionalizar totalmente seu petróleo alguns anos antes. Roosevelt concordou e até enviou consultores jurídicos para ajudar o país venezuelano nas negociações. Isso ajudou na aprovação de uma nova lei do petróleo em 1943, chamada de Princípios 50-50, que tornava o estado venezuelano um parceiro igual na indústria do petróleo, ao qual receberia metade dos lucros do petróleo. No entanto, houve um problema que o famoso legislador Juan Pablo Pérez Alfonso descobriu depois de analisar alguns números. Ele descobriu que isso tornaria o petróleo da Venezuela menos lucrativo que o petróleo do Oriente Médio. Com isso, a Venezuela enviou uma delegação ao Oriente Médio, com as versões traduzidas dos Princípios 50-50. Logo após isso, essas nações adotaram leis semelhantes, que tinham benefício adicional de tornar o petróleo da Venezuela lucrativo outra vez. Porém, a Venezuela não estava preparada para o que aconteceria nas próximas décadas após a Segunda Guerra Mundial. Houve um grande aumento na demanda por petróleo, ao mesmo tempo que o Oriente Médio estourou em conflitos geopolíticos, incluindo o Egito, fechando o canal de Suez e o Irã nacionalizando sua indústria de petróleo. O dramático aumento nos preços do petróleo fez da Venezuela o maior destinatário de moeda estrangeira, que décadas depois, em resposta à crescente pressão pública, o governo usou o excesso da receita do petróleo para subsidiar fortemente os preços do gás, sendo aos venezuelanos o gás mais barato do mundo. Mas isso não bastava. Todos os segmentos da sociedade passaram a desejar e exigir mais receita. E um desses segmentos foram os militares, que se tornaram os governantes da política venezuelana nas décadas seguintes. Depois de remover medidas do cargo, o país era governado por uma junta civil. Mas isso durou pouco, porque os militares novamente removeram o presidente. Dessa vez, colocaram outro ditador, chamado Pérez Dímedes. Assim como Gomes governou com mão de ferro, ele proibiu os partidos da oposição, torturou seus inimigos políticos e fraudou a eleição de 1952. Apesar disso, durante o seu governo, a Venezuela estava ficando cada vez mais rica a cada dia. E as empresas ocidentais começaram a entrar no país. Havia poucos ou nenhum impostos, pouca ou nenhuma regulamentação e uma nova população de consumidores com bolsos cheios de dinheiro. Desde que você não atrapalhasse Dímenes, você era livre para fazer negócios de maneira que você achasse melhor. Dímenes viu um futuro brilhante para a Venezuela, com quantias exorbitantes de dinheiro e nada em seu caminho. O país foi renomeado para a República da Venezuela. Novas indústrias pesadas e estatais foram criadas. E elevados programas de trabalhos públicos foram colocados em prática. Dímenes acreditava que poderia comprar a Venezuela para a modernidade. Novas moradias foram criadas para os pobres, escolas abriram, hospitais espalhados por todo o país e novas rodovias se espalharam em todo o país. O objetivo era impressionar os estrangeiros com infraestrutura moderna, hotéis sofisticados e muitos restaurantes de classe. Ele fornecia empréstimos generosos a empresas e subdiava seus gastos. Ele também desprezou dinheiro dos militares para mantê-los felizes. Porém, eventualmente, as rachaduras em suas ambições começaram a se revelar. Os projetos estão cheios de desperdício, havia corrupção e subornos. As novas rodovias custavam mais do que deveriam. As indústrias estatais perderam dinheiro nos serviços públicos. Não correspondia às suas expectativas. No entanto, o prego no caixão foi a falta de cumprimento de suas promessas aos militares em janeiro de 1958. E com isso, ele ganhou um inimigo forte. Seus conselheiros militares mais próximos disseram para ele fugir em pânico. E foi justamente isso que Jimenez fez. Ele partiu com sua família para a República Dominicana com as malas cheias de dinheiro. A essa altura, a economia e o povo da Venezuela agiram de maneira estranha. O incrivelmente supervalorizado Bolivar destruiu a maioria dos setores da economia. As empresas que ainda existiam eram estatais, que estavam inchadas com 10 de mil funcionários. A produtividade era baixa, mas os salários eram muito altos. E com isso, os venezuelanos não eram mais pagos. Para eles, nada importava. Só importava o preço internacional do petróleo. Ter um negócio de sucesso significava que você tinha sorte quando os preços do petróleo estavam altos. Apesar dos gastos sociais maciços e do financiamento de empresas estatais destinadas a fornecer empregos, A falta de diversidade econômica fez com que a maioria dos venezuelanos permanecessem desempregados. O objetivo dos venezuelanos era tentar conseguir um cargo governamental fácil e bem remunerado. Talvez aceitar alguns subornos e tentar descobrir como desviar mais da receita do petróleo do governo. Para combater a reação política de um número tão surpreendente de desemprego, os preços dos alimentos foram obrigados a permanecer extremamente baixos. Isso significava que o setor agrícola estava sendo exprimido por preços que não lhes permitiam obter lucros. Até parece que eu estou falando da atualidade, né? Mas não é. O povo da Venezuela e suas ideias sobre o dinheiro começaram a se deformar e se adaptar a essas circunstâncias únicas. Por isso, a Venezuela mudou e fez sua segunda democracia, que foi possibilitada por um pacto entre os maiores partidos políticos. Mas as condições desse pacto eram muito estranhas e as receitas do petróleo eram muito altas. A democracia resultante foi desvinculada da responsabilidade política, uma vez que não dependia da população para pagar impostos. O presidente também recebeu muito poder sem controle e se inclinou para o autoritarismo e o desejo da riqueza em uma economia que não estimulava o trabalho. O que significava que a estrutura política tornou-se terrivelmente infectada pela corrupção em todos os níveis. Apesar disso, a Venezuela continuou seu rápido crescimento econômico. Os presidentes seguintes trabalharam para obter lentamente mais a receita das empresas de petróleo, que culminou na criação da OPEP, o primeiro cartão internacional do petróleo nos anos 60. O apoio do ocidente a Israel na guerra do Yom Kippur rendeu um embargo total de petróleo das nações árabes produtoras por quase meio ano. Os preços do petróleo explodiram para 14 dólares o galão. A Venezuela começou a receber o triplo do lucro do petróleo. O ex-ministro do petróleo, Pérez Alfonso, alertou que os 10 bilhões de dólares que eles iriam receber, mais uma vez, iriam esmagar a economia do país. Essa montanha de capital era literalmente muito dinheiro para o pequeno país absorver. E justamente o pior aconteceu mais uma vez. A Venezuela rapidamente caiu em um estado de emergência. As autoridades temiam que o aumento avassalador de dinheiro elevassem a inflação a níveis incontroláveis. O presidente Pérez aumentou todos os salários, despejou mais dinheiro em gastos sociais e encobriu o governo de criar empregos em qualquer lugar que pudesse. A inflação, no entanto, começou a subir rapidamente para 12% ao ano, em 1974. Os venezuelanos perceberam que guardar dinheiro em bancos era a maneira mais rápida de perder dinheiro. A essa altura, fazia mais sentido gastar dinheiro e contrair empréstimos do que salvar a classe média da Venezuela, que cresceu para impressionante 58% da população. Quase todo mundo estava prosperando mais do que nunca. No entanto, poucos entenderam que a economia do país era uma casa de tijolos montadas à base de palitos de fósforo. O governo, para arrumar alta demanda de dinheiro, tentou implementar um fundo de poupança para a receita do petróleo. Mas ele se tornaria um cofinho para futuros líderes e nunca correspondeu ao seu propósito criado. O governo aumentou para 300 mil funcionários e uma lei foi aprovada, essencialmente proibindo as empresas de demitir trabalhadores. As maiores empresas passaram a depender de generosos estatais para continuar lucrativas. As pequenas empresas que não recebiam fundos estatais rapidamente faliram. Com isso, cerca de 75% de todas as mercadorias eram produzidas pelo Estado. A década de 1980 deu início à espiral de morte da Venezuela. O preço do petróleo não apenas se normalizou, mas diminuíram drasticamente em 1988. O fluxo de dinheiro que mantinha todos felizes era apenas um fio. Aquela estrutura política na democracia garantiu que o financiamento não fosse cortado. E assim uma enorme dívida começou a se acumular sob o novo presidente, Luiz Campins. A dívida externa quadruplicou e ele passou dentro de todo o fundo do petróleo. A indústria do petróleo, agora nacionalizada sob o comando da empresa do Estado, PDVSA, também teve suas economias tomadas pelo presidente. O fluxo de dólares que mantinha a economia funcionando estava se esgotando rapidamente. E portanto, Campins desvalorizou drasticamente Bolivar no dia 18 de fevereiro de 1983. E esse dia ficou conhecido pelos venezuelanos como Black Friday Venezuelana, já que quase todos os produtos do dia a dia eram importados. Isso significava que da noite para o dia o custo de vida se tornou inacessível. Para impedir a retirada de pânico de moedas estrangeiras, Campins também pôs controle de capital e criou duas taxas de câmbio fixa, de 4,3 e 6 Bolivar. Ao longo do tempo, a Venezuela havia se tornado dependente do mundo, mas agora não podia mais pagar a conta. Isso continuaria com os preços do petróleo permanecendo estagnados e baixos. E portanto, os venezuelanos tentaram economizar o mínimo possível, pois o dinheiro perderia o valor a cada dia. Em tempos de turbulência e com políticas que mexem artificialmente com as taxas de câmbio, as pessoas se voltaram para a corrupção, suborno e mercado negro mais do que nunca. Funcionários do governo vendiam dólares a taxas preferenciais, o que poderia render 1000% da venda do mercado negro. À medida que a escassez de itens aumentava, mas os preços deveriam permanecer os mesmos. Eles então vendiam o excesso que compravam ilegalmente ou até contrabandeavam para vender nos países vizinhos. Toda a economia em 1989 contribuiu com 10% disso. Ao contrário das promessas que fez em sua campanha, Pérez prolongou as políticas econômicas drásticas e duras de uma vez só. Em um esforço para deter o colapso econômico, ele parou de pagar as dívidas, suspendeu os controles de preços, aumentou os preços do gás e cortou os gastos sociais quase instantaneamente. Com isso, a moeda perdeu 60% do seu valor e os preços do gás dobraram. Por conta disso, protestos violentos eclodiram. No final, centenas de vidas foram perdidas, quando os militares o derrubaram em 1981 a 1989. A porcentagem de venezuelanos que viviam na pobreza aumentou mais de 10 vezes. Finalmente, ficou claro para os venezuelanos o quão inacreditavelmente corrupto o governo havia se tornado. Esses presidentes foram acusados de desviar dinheiro de empresas estrangeiras, que se beneficiaram generosamente com o subúrbio de dinheiro do petróleo. Esses anos foram um marco histórico para a Venezuela e ficou conhecido como Caracazo. As pessoas literalmente odiavam essa nova democracia da Venezuela. E segundo eles mesmo, a vida era melhor sob o comando de um ditador. É por isso que em fevereiro de 1992 o povo aplaudiu quando o misterioso paraquedista tentou uma tomada militar socialista de seu governo democraticamente eleito. O golpe de 1992 não funcionou. O paraquedista e líder da tentativa era Hugo Rafael Chaves Frias, que acabou sendo preso. Mas mesmo assim, para os pobres, ele foi um herói diante de um ato de anticorrupção. Nos anos seguintes, ele acabou sendo libertado, porém, a turbulência econômica da Venezuela pioraria devido à falta de regulamentação. Ocorreu uma crise bancária na qual teve uma queda de 11% do seu PIB. A inflação atingiu 100%. Essa demanda por mudança permeou a sociedade e aquele paraquedista chamado Chaves tornou-se uma estrela política em ascensão. Com isso, em 1998, ele foi eleito em um mandato para corrigir os erros da década de corrupção. Mas a realidade foi totalmente ao contrário. Chaves, que nasceu na pobreza, subiu na hierarquia militar na campanha contra a guerrilha de esquerda nos anos 70. Durante sua carreira militar, no entanto, ele desenvolveu simpatias esquerdistas. Criou uma organização secreta com outros militares. Acreditavam que a Venezuela precisava de um governo socialista quando fosse eleito. Chaves afirmou acreditar na democracia e, durante sua campanha, prometeu respeitar a propriedade privada. Só que, ao mesmo tempo, ele cresceu se inspirando em Fidel Castro e pela Cuba socialista. E com essa ideia, ele renomeou o país para a República Bolivariana da Venezuela e promulgou o que chamou de Revolução Bolivariana. Em 2001, ele implementou 49 novas leis, dando ao Estado o poder de confiscar terras e desmantelar grandes lotes agrícolas. Ele também promulgou uma nova lei do petróleo, preparando terreno para o maior papel do Estado na indústria do petróleo. A PDV, empresa de petróleo venezuelana, foi propriedade do Estado em grande parte da estrutura política. Em um esforço para atrair capital e experiência desesperadamente necessária, a empresa abriu suas portas para empresas estrangeiras. E, com tudo isso, com condições generosas. Em essência, enquanto o Estado administrava o petróleo na Venezuela, ainda era amplamente controlado por forças estrangeiras, no que os críticos chamavam de disfarce para privatização. No entanto, o efeito foi benéfico para a Venezuela, pois aumentou drasticamente a produção de petróleo, desde a baixa após a nacionalização. Com tudo isso, a PDV tentou a independência política e se tornou uma corporação petroleira com fins lucrativos, que ativamente tentou minimizar seus pagamentos ao governo. Porém, Chávez não gostou disso. Ele nomeou pessoas leais ao seu conselho da empresa, incluindo aqueles que não tinham experiência nenhuma na indústria do petróleo. Os funcionários protestaram contra a intrusão do governo na empresa, e, eventualmente, um golpe foi conduzido contra Chávez. Ele foi destituído por apenas dois dias, mas mil funcionários do PDVSA declararam uma total greve, e a produção de petróleo cessou por dois meses inteiros, perdendo bilhões em receita para o país. Chávez dobrou a pressão, demitindo quase 20 mil funcionários, e colocou eles como inimigos do Estado. O público começou a entrar em pânico por conta da dramática desaceleração nas exportações de petróleo, e tentaram converter seus dinheiros em outras moedas. Porém, Chávez tomou os controles cambiais, e, mais uma vez, voltou a repetir os erros do passado. Para parar a inflação que vinha crescendo, ele congelou os preços dos produtos, e forçou os bancos a fornecer empréstimos baratos para as indústrias, e pessoas comuns, mais uma vez. Com a inflação alta e empréstimos baratos, os venezuelanos começaram a gastar e a fazer empréstimos, mas a situação logo se estabilizou. Ao contrário do que aconteceu nos anos 80, o boom dos preços do petróleo voltou nos anos 2000. Os países em rápido desenvolvimento, como a China, começaram a demandar quantidades gigantescas de commodities do ferro, cobre e petróleo. Em 2008, o preço do petróleo aumentou em 600%. Porém, as lições dos anos 50 e 70 foram totalmente ignoradas, ou esquecidas por Chávez. Em vez de guardar o excesso da receita do petróleo para quando os preços do petróleo diminuíssem, e usar para os mercados de petróleo em expansão, para financiar sua renda socialista, ele fez totalmente ao contrário. Chávez instituiu um programa sociais maciços, chamados Missões para Subsidiar Comida, Moradia e Empregos para Pobres. E também trouxe milhares de médicos de Cuba. E com isso, mais uma vez, a vida melhorou drasticamente, sob o comando do governo de Chávez. Eles começaram a comprar bens de luxo novamente, dirigiram carros top de linhas e enchiram seus tanques de gasolina. O povo venezuelano realmente acreditava em Chávez, mas sua administração política beneficiaram a curto prazo. A pobreza do país foi reduzida em 20% entre 2002 e 2008, e as pessoas o amavam por isso. Os bons e velhos tempos dos anos 70 voltaram, mas Chávez continuou sua própria missão de desenvolver o que ele chamou de socialismo do século XXI. Uma a uma, ele começou a nacionalizar as principais indústrias, e aumentou os impostos sobre as empresas estrangeiras. Ele então declarou sua guerra econômica contra os capitalistas neoliberais selvagens. Segundo ele, as turbulências econômicas do passado não foram devidas à má gestão da receita do petróleo, mas aos males do capitalismo estrangeiro. A inflação não era um princípio básico da economia, mas uma tentativa dos outros que buscavam extrair a riqueza do povo venezuelano. Mas na verdade, não era nada disso. Ele somente enganou as pessoas. O simples fato de Chávez cometer o mesmo erro de diversos presidentes da Venezuela, de depender unicamente do petróleo, fez com que o seu país entrasse em uma das maiores crises, com uma hiperinflação. Os preços ao consumidor dispararam. A escassez tomou conta da economia. E a pobreza tornou conta nação fortemente. A inflação gigantesca tornou Bolivar para as pessoas, essencialmente inúteis na Venezuela. O que era anteriormente uma das nações mais ricas da América Latina, agora tinha que recorrer a uma economia de escambo, ou seja, troca de produtos. O sistema de importação de produtos da Venezuela literalmente entrou em colapso, agravado por eventuais sanções ao país. E antes que a população pudesse reclamar, em 2013 Chávez acabou morrendo por conta de um câncer, deixando a Venezuela em uma crise profunda. Quem assumiu o país foi Nicolás Maduro, seu sucessor, que ao invés de ajudar a reestruturar o país, ele começou a destruir o que apenas estava. Com os preços do petróleo continuando a cair devido à corrupção desenfreada e à má administração econômica no país, a economia venezuelana entrou em queda livre. Maduro, sentindo a agitação da população, começou a agir cada vez como um ditador, sendo o exemplo do seu ídolo Hugo Chávez. Ele governou do mesmo jeito, ou até mesmo pior, prendendo líderes da oposição e jornalistas, fechando sites críticos e promovendo a teoria de que seus oponentes políticos estavam por trás de uma conspiração econômica internacional para destruir a Venezuela. Em 2016, a inflação na Venezuela estava em torno de 800%. O maior da história. Com isso do feito no mesmo ano, descobriu que 64% da população da Venezuela havia experimentado a perda de peso involuntária devido à fome. A violência era extrema em todo o país devido ao desespero das pessoas, repressões autoritárias brutais com a sociedade, caos e a pobreza extrema. Observadores externos presumiram que Maduro perderia a próxima eleição em maio de 2018, mas de forma esmagadora, chocante, ou com a palavra certa, suspeita, ele ganhou. A Assembleia Nacional, um dos poucos órgãos políticos restantes para verificar o poder presidencial na Venezuela, declarou as eleições de 2018 inválidas, mas isso não mudou nada. Depois disso, Maduro proibiu que os partidos de oposição participassem das próximas eleições, e intimida os eleitores em todo o país. Por causa dessa proibição e prisão de candidatos adversários, as forças de segurança venezuelanas foram consideradas culpadas de milhares de execuções extrajudiciais por organismos internacionais. O povo venezuelano viveu e vive na fome e no terror. Não é à toa que mais de 94% da população vive abaixo da linha da pobreza. Por conta disso, mais de 6 milhões de venezuelanos deixaram o país. E esses motivos forçaram mais de 40 países ao redor do mundo pressionarem Maduro a abdicar do cargo. Os Estados Unidos, inclusive, deu uma recompensa de 15 milhões de dólares por Maduro. Hoje, a inflação na Venezuela pode chegar a 400%. As pessoas comem restos de comida do lixo, ou pedaços de ossos para saciar a sua fome. Muitos morrem, pois o país está em uma grande falta de suplementos básicos. Lá é melhor você se limpar com dinheiro do que comprar papel higiênico. Enquanto isso, o governo se beneficia de deliciosos banquetes. E tudo isso, à custa do povo venezuelano. A gente espera que agora vocês tenham entendido como esse país chegou nesse estado. Se vocês entenderam e gostaram, a gente conseguiu o nosso objetivo. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Falou!